E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, antes de mais nada já quero pedir pra você, já deixa o seu gostei Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo E se você puder me apoiar no Fortnite, minha tag é edudplay, só vai lá na loja, coloca edudplay Já vai tá me ajudando muito, muito, muito mesmo Beleza galera, eu tô melhor, galera tava muito doente, muito gripado aí Estamos aqui pra encontrar a nossa estrela secreta da tela de carregamento número 9 Na temporada 9 Essa tela de carregamento que tá aparecendo pra vocês aí, uma tela de carregamento bem bonita aí Bem sexy aí, essa skin aí Essa skin que tá aparecendo aí, bem bonita aí, bem elegante aí Uma skin legal aí, ela tá lá na loja pra comprar Se você quiser e puder comprar, me apoiando aí com a tag edudplay Eu agradeço muito de coração, de coração a vocês aí, beleza? Uma skin bem bonita, bem sexy, vamos dizer assim Bem legal Bom, vamos lá então, vamos tentar chegar vivo lá Porque é um lugar bem tumultuado lá É, nossa estrela secreta, ela tá aqui em super shopping aqui, ó Bah, vamos tentar chegar vivo aqui Porque tá bem, bem difícil aí É um lugar bem tumultuado aí Que tem muita concentração de jogadores, beleza? Se eu não conseguir, a gente tenta de novo Por ser um lugar bem tumultuado aí, talvez seja um pouco mais difícil Bom, vamos lá então Bom, estamos chegando aqui onde tá a nossa estrela secreta Ela tá aqui no super shopping aqui Não sei se a gente vai conseguir pegar Porque é um lugar... Olha aí, tem muita gente vindo aqui É um lugar muito tumultuado aí Mas vamos tentar, né? Não custa nada aqui, ó Super shopping aqui Vamos tentar aqui, quem sabe a gente consegue Vamos lá Lembra que eu tô fazendo ao vivasso aqui pra vocês? Ué, cadê? Ih, já não deu certo aí, ó Não lembro se ela tá aqui ou eu tô do outro lado Do shopping Oh, meu Deus do céu Vamos pegar uma arma aqui pelas dúvidas, né? Pra se proteger Agora sim, vamos lá Acho que ela tá... Opa, tem um... Aí, ó Já tomei tira Toma, vagabundo, otágio Já tomei tira aí Caraca, essa estrela tá demorada Essa estrela aí Tá demorada essa estrela secreta aqui Vamos tentar, né? O vivasso é bem complicado, né? Vamos ver Ela tá desse outro lado de cá, ó A estrela secreta, ela tá nessa entrada Eu entrei na entrada errada aí Do shopping, do super shopping Ela tá aqui, ó A nossa estrela secreta, ela tá aqui, ó Aê, a nossa estrela secreta aí, ó Aí, ó Procurar aí, ó Beleza, galera? Se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo seu Eu te agradeço muito de coração Se você puder me apoiar no Fortnite aí Eu também te agradeço muito de coração Minha tag é do The Play Compartilha esse vídeo com seus amigos aí, galera Ajuda aí o canal aí Ajude o canal aí, então Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês de coração Deixe seu gostei Deixe seu comentário E até a próxima Valeu, galera! Foi o canal aí E até a próxima